Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve, salve, rainha, salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve, salve, rainha, para ti procuramos filhos degradados de erva, para ti suspiramos chorando deste vale de lágrimas. Tu que és nossa Mãe, move a nós teu olhar, mostra depois deste signo o fruto do teu peito e Jesus. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doce Virgem Maria. Salve, rainha, salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doce Virgem Maria. Salve, rainha, salve, rainha, salve, salve.